Música 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 Que não tem nem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas que eu sou De onde eu venho pra onde eu vou dar Todo mundo explica tudo Como a luz acende com o avião Pode voar A meu lado um dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque sou um rapaz latino-americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem à beira Disso tudo que eu quero chegar Vim de papo Música